Paparambambamba Vem aquele pontinho sacanada lá, uma putaria conversa Paparambambamba Ei, teste! Paparambambamba 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 É que ela gosta dos menores que tá de condicional Que perra que soca ela, lambe a tcheca até me vão Quando ela fica bem louca, fode fora do bão Doutro dia nem me viu, quer namorar cara de pau Olha o que eu quero contigo, então pega a fita legal Pega a fita legal, que isso é por ter de merda Com você, só pau, pau, peru e tchau Com você, só pau, pau, peru e tchau Marra com você, só pau, pau, peru e tchau Tá falando pra caralho né mano, só pau, peru e tchau Vai continuar falando ainda, eu chego na treta falando mesmo Chego na treta não, não é o falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir bem ser nessas horas da madrugada Já cantou bem arrogante, mulher você radical Tá falando pra caralho, cala a boca Cala a boca e senta no pau Mudei, 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 mudei Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Vai sua perriqueira, vai sua perriqueira Que o que ti só quer resumo O que ti não quer perigueira Então vai sua perriqueira Vai sua perigueira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Adanado!